Fala galera, tudo tranquilo? Recentemente eu estive lá no Rio de Janeiro Quem me acompanha pelo Instagram principalmente Deve ter visto aí Todos os momentos lá Do workshop da Soft 99 Se você, aproveitando, se você não é Não me acompanha lá no Instagram Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu Instagram Lá pra você me seguir lá, tem bastante Bastante dica lá também Eu posto muito vídeo lá falando sobre a estética automotiva Enfim Estive lá no Rio de Janeiro E visitei lá a loja da SB Hill Que é a nossa parceira aqui no canal também Pra quem não sabe, tem o link deles aqui embaixo Quem precisar aí de produtos de estética automotiva Eles tem lá um desconto bem bacana Pra quem é inscrito aqui no canal Então eu estive lá No Rio de Janeiro Em virtude aí do workshop da Soft E lá eu descobri uma ferramenta Bem interessante, então confere aí Pessoal, a ferramenta é da marca WONDER Eu já montei ela aqui Só pra vocês verem o que é essa ferramenta Essa ferramenta Que eu achei interessante Porque eu acabei comprando ela É um pulverizador adaptável Em garrafa PET Então ele é um produto que você faz a instalação na garrafa PET Então você pode ter várias garrafas Com produtos diferentes E ter só um pulverizador Então eu achei ele bem interessante Principalmente pra quem faz lavagem a seco Ou pra quem tem um volume maior de lavagem de veículo Essa ferramenta aqui eu achei muito interessante Então tá aqui ó A ferramenta é essa Vou mostrar aqui Ela por inteiro pra vocês WONDER O cabinho aqui pra você segurar ela O bico Você tem regulagem Você pode fazer ela jogar um jato Ou fazer um leque Como os borrifadores normais Essa tampinha aqui Se encaixa perfeitamente Na garrafa PET Aqui O caninho E o produto Aqui no caso eu tenho Um multilimpador E você pode ter aí outras garrafas Com sei lá Com shampoo Com produto pra lavagem a seco Enfim O que você imaginar E você pode colocar aqui Outra coisa bem interessante Que ele vem Com esse kitzinho aqui ó São uns orings né São uns borrachinhas Que tem aqui dentro Pra você fazer a pressão Então ele tem essas borrachinhas aqui Caso alguma delas Dê algum problema Você já tem pra trocar Tá Custo desse produto Se eu não me engano Foi R$50 Eu achei bem interessante Ele tem aqui Uma coisa que eu vou falar pra vocês Já vou dar uma dica pra vocês Vocês vão engatar a mangueira Nessa tampinha preta aqui Tá Vocês conseguem ver aqui ó A mangueira Vem aqui Vou tirar ele daqui Só pra mostrar pra vocês Uma coisa Que aconteceu comigo E já orientando vocês aí Que forem comprar Pra não ter o mesmo problema Que eu tive Então só pra falar pra vocês A mangueira que vem É uma mangueira maior Do que uma garrafa pet Tá Então vocês tem que cortar ela Na medida certa Da garrafa pet Então se ela fica muito longa Ela começa a bater aqui no fundo O que acontece Essa mangueira desencaixa Daqui Certo Então o que eu fiz Eu colei ela Tá Eu passei uma cola ali Uma cola Aquelas Veda Veda para choque Veda choque Colei Porque senão ela fica Caindo O que acontece Ela fica batendo lá no fundo Por ela ser muito grande E acaba Desprendendo daqui Então o que eu fiz Colei E aqui embaixo Eu cortei ela Deixei o menor possível Pra ela não ficar mais batendo Lá embaixo Tá Agora ela fica livre Antigamente ela ficava batendo aqui E faz com que A mangueira Acabe Caindo Então É interessante Eu dar essa dica pra vocês Pra quem for comprar For adquirir o produto Não Não acabar tendo o mesmo problema Que eu tive Tá É bem simples Ó Uma mão só Já tô encaixando aqui Ó Outra coisa Se possível Tire esse lacre vermelho Aqui que atrapalha A navegação Tá Então ele é É um borrifador De pressão Aquele que chama Acho que é pressão prévia Que chama Então você vai Utilizando Essa Essa parte aqui Você puxa pra trás Vocês vão ver no vídeo aí Puxa pra trás Empurra E ele vai dando pressão E já vai saindo o produto Então pra lavar motor Lavar parte de entrada No capô Caixa de roda Roda Você coloca o produto aqui E Eu acho que Que ele tem uma Uma vantagem Em cima Desse tipo aqui Que aqui só tem 900ml Né? Um litro E ali você tem Dois litros De produto Que você pode colocar E você pode diluir Pra utilizar Na limpeza Do carro Né? Do veículo E aqui você pode fazer Aí limpeza de banco Limpeza interna Enfim Você E o que a tua Imaginação aí Permitir Então fiquem aí Com o vídeo Que eu fiz Utilizando Esse borrifador Né? E Não se esqueça De dar uma olhada Lá nesse berril Tem o link aí embaixo Da loja Acessa lá Procura lá O borrifador da Wonder É... E tem desconto aí Pra quem É inscrito no canal Valeu? O borrifador da Wonder E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Galera então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal se inscreva. Música São mais de 300 vídeos aí falando sobre a estética automotiva, demonstrando ferramentas, demonstrando produtos, dando dicas aí para quem gosta da estética automotiva, seja profissional, seja robista, enfim. Tem muito vídeo aí com muita informação para vocês. Valeu? Um abraço, sucesso para vocês. Música Música Música